Música Ai, que belo dia É, eu acho que já tá na hora de levantar e caçar um pouco Pra mim ter o que comer na hora do almoço Senão eu vou passar fome igual ontem Ah, peguei a minha elytra aqui Beleza Ai, ai, saudade das épocas De astronauta em que eu trabalhava E fazia o meu dever Cidadania Essa roupa de astronauta Me dá boas lembranças Muito boas lembranças Ah, mas beleza, agora tá na hora De caçar Ai, ai Ai, ai, eu sei lá Parece que eu sinto falta da minha vida de astronauta Eu vivendo aqui Há mais de 10 anos nessa cabana Já tá me enchendo o saco, velho É a pior coisa No início era legal eu dar uma relaxada Depois de tanta coisa ruim que eu vi Em outros planetas e explorando as galáxias Mas agora 10 anos depois eu me arrependi Eu tinha que ter continuado o meu trabalho Ah, mas tá bom Deixa eu botar a minha elytra Beleza E agora tá na hora de pular Uhuuu Ah, beleza Nossa senhora, é muito ar na cara Pelo menos é divertido Easy Ai, ai, eu não vi nenhum animal Ai, 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 ai Ah, beleza Ah, tranquilo, tranquilo Agora eu vou ter que caçar Ah, eu tinha visto alguns Alguns filhotes de gambá por aqui Tá, ali tem carvão Caso eu precise pra fazer No meu fogão Alguma comida Ah, vacas, vacas Beleza Nossa senhora Aqui tá o rebanho Ah, toma Ah, ok Toma Ah, toma Toma Ah Toma, vaca Toma, vaca Ah Ótimo Ah Toma Beleza Aqui Ah Aqui Ótimo Hum, nossa senhora Hoje vai ter uma comida boa pro jantar Que beleza Pelo menos Comer Continua sendo algo bom Mesmo vivendo assim No fim do mundo E Isolado da população Ai, ai Beleza Mais vaquinha Beleza Tranquilo Mais outra vaca Aqui Ah Que Que Ótimo Ah 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 Que barulho é esse Ai gente Caraca Que doideira Meu pai amado Quanto tempo que eu não ouço um barulho E eu disse Ah 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 Eita Eita mulher Calma aí Eita Deixa tudo no chão Você tá carregando um bug Ai Pera Ah Ah Meu pai amado É um bug espacial O que que isso tá fazendo na terra E o E o que que você tá fazendo por aqui Quem é você Pera Você Você É o Brick É a lenda Não acredito Eu sou uma astronauta Ah Você tá por aqui Meu Deus do céu Mas que mulher estranha Ah Oi Olá É Sim eu sou o Brick Lenda eu já não sei Todo mundo te conhece Todo mundo te conhece Mas por que que você gritou assim Parece Tá Ah Todo mundo me conhece Ok Mas o que que você tá fazendo aqui Com esse seu Seu bug Esse seu carro Estranho Olha eu sou uma capitã Beleza Você é uma capitã Ou você é uma capitã Ou você é a capitã Eu sou uma Porque só tem eu por enquanto Tá Você é uma capitã Tá Isso Eu sou uma capitã Que está aqui Ok Mas você é uma capitã de que Você é Você é a capitã Dos astronautas Ou você é uma capitã Sim Uma capitã Do meu grupo Estrelar Ah do seu grupo Estrelar Beleza Tá capitã Então Aqui devo As suas honras Aqui na minha Humilde residência Então É Tem um impostor Que tá rodando Por aqui O que que é Calma Calma filha Eu não quero falar disso não Pega o teu bug E vamos subir Calma Eu não sei disso Eu não sei de nada Só que Primeiro eu quero chegar Até minha casa Porque aqui tá muito frio Tá cheio de neve Eu não vou ficar conversando Com você aqui no meio do mato Então Se você quiser Vem aqui na minha casa E fala direito comigo De gente pra gente Ah Ok Tá Ah Me segue aí Astronauta capitã Ah Ah Vou demorar um século Hein É Mas vamos subindo Ah Beleza Que estranha essa capitã Eu não tô ligando muito pra ela não Porque ela parece que Sei lá Ela é meio Diferente Ela não é Não é Uma capitã Que chega botando moral Ela Não sei Ela é um pouco diferente Eu nunca vi uma capitã Desse jeito Ei capitã Pode vindo Ah Aqui Ah Eu tô tentando Ok Beleza É A minha casa Ela é um pouco fora de mão Pra chegar Mas ok Você pretendia chegar Seria legal ter uma ajudinha né Ah Não fui eu que trouxe seu bug Cada um cuida das suas coisas Capitã Oi Tá pesado aí? Onde você tá? Tô perdido aqui agora Tô aqui em cima Vai pra cima Segue o fluxo Tô seguindo Tô seguindo Cheguei na minha casa Você pode deixar seu bug aqui na frente Aqui ó Pode deixar por aí Deixa o bug aí Ok É? Vai que alguém pega Que alguém pega? Alguém vai tá aqui Não tem ninguém aqui Além de vacas e animais Que eu caço Isso aqui é muito importante pra mim Eu não posso deixar esse bug pra lá Uh Deixa aí Que aí tá seguro Vem cá capitã Que eu quero conversar com você Vem cá capitã Tô chegando Vou fechar essa porta aqui Porque nunca se sabe o que pode acontecer Ai meu pai amado Seja bem vindo a minha humilde residência Essa aqui é a minha cabana Eu vivo aqui há 10 anos Tem Eu tô mal cansada Aqui? É Ok Que bom Você quer um copo d'água Alguma coisa? Uma carninha? Toma aqui Tem Ai obrigada Eu quero Suco tem? Suco não tem Na verdade é porque o meu estoque Ele na verdade Ele tá acabando Mas Ufa Deu certo Muito obrigada De nada Ó mas é sério Eu queria te falar Você acha que eu ainda tô Restabelecendo meu fôlego Mas Tá tendo um impostor O cap É Ô capitã Olha eu acho que você Você tá se equivocando Nas falas Olha você tem que ficar mais calma E fala normalmente Como se você fosse uma pessoa Como eu Tem um impostor Aonde tem impostor Capitã? A senhora não tem nem um pouco cara De ser capitã De botar moral num grupo Vamos botar moral nisso Vai Fala Levanta e fala de pé pra mim Igual um capitão Capitão Manda nos outros O capitão não é mandado não Fala capitã Pode falar Fala capitã Vai Eu quero que você desembuste Beleza Já que é assim Vamos lá Vai Força Fôlego Fôlego Depois de ter Voado muito Ficado espaço Descido pra cá Agora é o grande momento Por quê? Você fica meio lunática né Tá pode falar Sim Eu ainda estou Restabelecendo o oxigênio No meu cérebro Você não tá entendendo aqui O conflito da situação Eu estou aqui Uma missão Certo? Uma missão muito importante Muito Mas muito importante Coloca isso na sua cabeça É muito importante Por que? Já tá na minha cabeça Tá Já entendi que é muito importante Eu quero que você fale logo O capitã O que que aconteceu Com o impostor lá Que eu não entendi Tem um impostor Que está na nave espacial E esse cara Tá realmente Com informações Espalhando informações Sigilosas Para governos De outros países Isso é muito perigoso Você não tá entendendo E isso pode acarretar Uma guerra nuclear Vocês estão em uma Em uma missão espacial De descoberta de planetas Certo? Isso gente Tá Então é o protocolo 12 Do artigo 6 Tá Então vocês estão Querendo descobrir Outros planetas E vocês estão Explorando a galáxia Isso E dentro da nave Tem um impostor Espalhando as informações Que vocês coletam Para outros países Aham E também Eu preciso de alguém Com potencial Para acabar Com esse impostor Ai se Se essas informações Chegarem a governos Ditadoriais Como Coreia do Norte Ou Não sei Cuba Às vezes Pode desencadear Guerras Com certeza Tá vendo? Já tá escurecendo Tem que ser O mais rápido possível Pensa direito E agora O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu Deixa eu pegar uma lanterna É Enfim Olha Eu preciso saber urgentemente Do que você quer de mim O que você quer que eu faça? Eu já Já me aposentei faz tempo Eu já fui Um astronauta de vocês Eu já Servi o meu país E a minha nação Para o bem E a descoberta De outros planetas E de outros De outras realidades Mas agora Eu só quero aproveitar O resto da terra Que sobra E ficar aqui na natureza Sabe? E curtir o resto Da minha vida E viver Aqui em paz Eu não quero voltar Para essa vida Por mais que eu sinta A falta dela Aí que tal ponto Para que que você vai Adianta você ficar aqui Aposentado Curtindo a natureza Se não vai ter nada Se vai ter guerra Vai ter destruição Você prefere que o impostor Fique lá na nave E continuar com essa vida Aqui que você tem? Ah, olha Capitã Você nem me falou Seu nome Qual é o seu nome? O meu nome é Joselda Capitã Joselda Pode me chamar de Jo Acho que é melhor Joselda Joselda Tá, Jo O capitã Eu não estou entendendo Eu já descobri o primeiro erro Da sua base interestelar Você é uma capitã Que não coloca moral Na sua tripulação Capitão Joselda Você Chegou aqui Toda desesperada O capitão Da nave A capitã Ela tem que ter Uma moral Ela tem que Impor Sabe Aos seus tripulantes Você tem que botar moral Bota penas mais severas Para os seus tripulantes E Ah, tá Olha Eu até vou para essa missão Mas eu preciso Você não sabe da minha história Viu Você não sabe da minha história Eu preciso Eu preciso De um único De uma única cláusula Tá, fale Por que que vocês Querem logo eu De tantos astronautas Que existem por aí Soltos Porque você é o cara Lendário Você conseguiu Fazer tanta coisa Que muitos outros Não conseguiram fazer Confessa Fala aí Fala aí O que você fez Não, sim Eu descobri o planeta De Clint E descobri as raças De De Clint Tá, tá Eu fiz bastante coisa Assim e tudo Mas Isso não define Se eu sou apto Ou não Para fazer esse cargo Ô, Joselda Eu nem me Nem me vejo mais No meu traje espacial Mas A minha única cláusula é Já que eu sou O mais habilidoso E é por isso Você me quer Eu Eu exijo Ser o capitão Da tripulação Eu exijo Comandar a todos Ok Essa é a minha única Exigência Porque se não for Para mim chegar lá E mandar nas pessoas E ser o capitão Da tripulação Eu não me submeto A ser subordinado De você Uma capitã Que me perdoe Com essa só que é azul E eu vou usar Essa aqui E você vai me ajudar A encontrar esse impostor Pode ser Ok Tudo bem Espero que meu governo Meu governador Não ache isso ruim Eu confio em você Viu bem Seu governador Como assim governador Tipo governador do estado Mas o governador do estado Não tem nada a ver Com a base interestelar Ele é do estado Ele é aqui da terra Ah tá Enfim capitão Você parece que Fumou pedra da lua Mas tá bem É o governante Ô capitã Eu vou Eu vou amanhã Calma aí Quando que você quer Que a gente parta O quanto antes melhor Tá Então assim que amanhecer A gente sai daqui Pega o seu bug E vamos pra Pro seu foguete O foguete fica onde? Na NASA? Fica onde? Na base X mesmo? Fica aqui perto Eu te mostro onde fica Fica na base X Ou na base Zelda? Fica na base X Tá Fica na base X Então é mais perto do que mesmo Então tá ótimo É só eu ir voando Então Capitã Adeus Até amanhã Amanhã eu te vejo lá na base X Beleza Ou você quer dormir aqui na cabana É melhor do que você pegar A hipotermia desse frio Desgraçado Vou tentar deitar aqui Pode ser? Pode ser Então beleza Boa noite Boa noite Não, 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 não